E aí pessoal, beleza? Boa noite aí pra todos, né? Quem vai estar visualizando esse tutorial durante a noite e bom dia pra quem vai estar visualizando durante o dia. Bom, meu nome é Sérgio, tá? Sérgio Pereira. Sou da empresa Eletro Sérgio Automatiza e o nosso canal no YouTube é só na Ativa, tá? Só na Ativa. Você pode estar pesquisando aí no YouTube só na Ativa, tá certo? Você já pode estar deixando aí seu like, tá? Já pode estar clicando no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, tá? O nosso canal, beleza? E pode também estar compartilhando o nosso trabalho, nos ajudando o nosso canal a crescer. Bom, enfim, né? Temos feito aí vários tutoriais sobre energia solar. Então, fabrico o inversor senoidal, de onda senoidal, tá? De 500 watts até 10 mil watts, tá? Onda senoidal, beleza? Procuro sempre aí usar os melhores MOSFETs do mercado, tá certo? Então, tem um MOSFET aí, pessoal, pra 1000 watts de potência, ou seja, 935 watts. Tem um pra 750 watts, tá? Tem um pra 500 watts, 397, né? Tem uma série de MOSFET aí muito boa. E tem um MOSFET pra 1250 watts, 1500 watts e 2500 watts, beleza? Beleza? Então, aí segue os projetos, né? De acordo... Esses MOSFET trabalham de acordo com o projeto que cada cliente me contrata aí, tá? O inversor, beleza? Então, você que deseja aí adquirir seu inversor senoidal, nosso inversor tem garantia de um ano, tá certo? Garantia de um ano contra defeito de fabricação, tá certo? E nosso inversor tem seis proteções, tá? Contra cor-circuito, né? Contra sobrecorrente, sobrecarga, beleza? Então, você pode estar ligando para o telefone que se encontra no rodapé desse tutorial e pode estar falando comigo diretamente pelo WhatsApp, beleza? Mas vamos ao que interessa. Nosso vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte... O meu sistema aqui na minha residência já tem aproximadamente aí dois anos, né? Dois anos. Dois anos que está aqui funcionando 100%, tá? Eu tenho aqui no meu sistema seis módulos fotovoltaicos, canidia, tá? De 330 watts, beleza? Seis módulos 330, né? Agora chegou mais quatro, vou estar colocando mais quatro módulos e fechando dez módulos fotovoltaicos, certo? Então, meu sistema está com seis, mas está funcionando muito bem, muito bem. Até porque eu estou rodando 12 horas dia, 12 horas dia sem intervenção de concessionária. Ou seja, sem precisar da concessionária, certo? A concessionária fica no stand-by, só entra caso precise, né? Que não é o caso, tá certo? Então, meu sistema está programado para entrar às sete da manhã e sair às 19 horas. E isso de domingo a domingo. Mesmo com o tempo nubrado, o meu sistema consegue funcionar, beleza? Consegue funcionar 100%. Sérgio, o que é que você consegue funcionar no seu sistema fotovoltaico, pessoal? Eu consigo funcionar geladeira, gelágua, computador, TV, máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa, secador de cabelo, ventiladores, liquidificadores, furadeira, lixadeira, máquina de solda e muito mais. Pessoal, é muito importante aí, né? Você que está pagando uma energia cara. Resumindo aqui, pessoal. Eu pagava uma fatura de R$485,00 há dois anos atrás para a concessionária, tá certo? Hoje, eu me conto pagando uma fatura de R$120,00. Até porque o meu sistema está saindo sete horas da noite, tá certo? E às dezenove horas, até sete da manhã, eu continuo com a iluminação no solar, certo? A minha iluminação continua no solar, certo? Agora, a parte de geladeira, a parte mais pesada, de sete da noite passa para a concessionária, porque eu não tenho um banco de bateria preciso para rodar a noite, tá? Então, meu ponto aí de vista agora é arrumar um banco de bateria, ou seja, comprar quatro baterias estacionárias de R$150,00 para poder rodar durante a noite, beleza? E ficar aí com a fatura lá embaixo, o valor de taxa mínima, beleza? Mas até aí já está de bom tamanho, né? Já deu uma economia aí de R$400,00 e R$350,00 de autonomia, tá? No custo e benefício. E o sistema fotovoltaico, pessoal, é um sistema que é um dinheiro que você vai investir e vai ter retorno, tá? Olha só, você faz um investimento hoje, você vai precisar automaticamente, para você que quer começar agora, você vai precisar de dois módulos fotovoltaicos, ou pode começar com um módulo, eu comecei com um módulo fotovoltaico, certo? Eu comecei com um módulo de 275, tá? Comecei com uma bateria de 105A, 12V, comecei com um inversor, tá certo? Um inversor de 1500W, beleza? Então, comecei com isso aí, pessoal. E hoje, já me encontro com seis módulos, próxima semana vai estar instalando mais quatro, vai fechar os dez, que a minha meta era chegar a dez módulos, beleza? Já consegui, já ultrapassei a minha demanda, tá? O meu consumo era 390kWh, hora, mês, pela consenária, e eu já estou com 590, beleza? 590kWh, hora, mês, beleza? Então, estou bem acima do que eu consumia, certo? Então, você pode estar investindo aí, tá? No custo-benefício, tá? Você que paga uma fatura, uma fatura acima de 200 reais, já é viável você investir, tá? Esse dinheiro aí, você vai tirar o retorno dele rapidinho, e depois ficar usando aí, pessoal, a sua própria energia, ou seja, gerando a sua própria energia, tá certo? Sem depender de concessionária. A concessionária fica no stand-by, tá? Só em caso mesmo de emergência que ela vai atuar. Olha só, o nosso sistema, os nossos quadros do inversor é automatizado, tá? O meu quadro do inversor que eu fabrico, tá? Ele é um quadro de comando informatizado, tá? Sérgio, eu preciso de apertar algum botão para funcionar? Não, tá? Simplesmente, quando a gente monta o quadro do inversor para o cliente, ele já vai informatizado, tá? Ele já vai com o programa do horário, que vai definir um tempo, né? Já vai com a chave de concessionária, rede solar, já para o automático, certo? Vai com a plaquinha de banco de bateria, que lê as baterias, certo? E ele já faz a troca automaticamente, caso precise da rede, beleza? Então, pessoal, você que não se inscreveu no canal, você pode estar se inscrevendo só na ativa, tá? Deixa teu like, teu joinha, tá certo? Nosso sistema está funcionando aí 100%, tá? Vou te estar fazendo outro vídeo mostrando o meu sistema funcionando, tá? Testando o sistema para vocês verem O pessoal sabe aí que está no canal, sabe que a gente aqui não tem esse negócio de esconder jogo Nossos vídeos são verdadeiros, beleza? Então, pessoal, você que não se inscreveu no canal, se inscreve Deixa teu joinha, tá certo? Ajuda o nosso canal a crescer E você pode estar participando do nosso grupo do WhatsApp Que se encontra no rodapé desse tutorial, beleza? Então, pessoal, vamos economizar energia Vamos gerar a nossa própria energia, tá certo? E vamos reduzir custos e benefícios, tá? Para a nossa residência, beleza? Então, se inscreve no canal Deixa teu joinha, beleza? E aquele forte abraço aí para todos, tá certo? Então, até o próximo tutorial Que Deus continue abençoando